No interrogatório, Cimei Menezes ficou em silêncio. O réu utilizou o direito constitucional para não responder nada sobre a morte da noiva Ketelin Soares de Souza, assassinada com cerca de 32 facadas. A audiência de instrução e julgamento do processo foi realizada na manhã desta terça-feira no plenário da segunda vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar no Fórum Criminal. Oito testemunhas, entre acusação e defesa, prestaram depoimento ao juiz Alisson Braz, entre elas, uma irmã da vítima. Ketelin Soares, de 33 anos, foi assassinada pelo noivo na madrugada de 8 de junho deste ano. O crime aconteceu na residência do casal, localizada no ramal Raimundo Saldanha, no Polo Benfica, região da Vila Acre. Cinco dias depois, Simei Menezes, que estava foragido, foi preso ao se apresentar na sede da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Em agosto deste ano, o mecânico passou a ser réu por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e também por feminicídio. Ao final da audiência, aqui no Fórum Criminal, a defesa do réu pediu a instauração do incidente de insanidade mental, mas a solicitação foi negada pelo juiz Alisson Braz. Já o promotor Teutônio Rodrigues emitiu o parecer pela pronúncia do réu, ou seja, para que Simei Menezes responda pelo crime em júri popular. A decisão caberá ao juiz Alisson Braz após analisar as alegações finais apresentadas pela acusação e depois pela defesa. Pelas provas que constam no processo, a tendência é que Simei Menezes responda pelo crime em júri popular. E aí E aí E aí